Música Terceiro tipo de extração, falamos três tipos de cromatografias e três tipos de extração, né? Extração por arraste de vapor agora vai ser o terceiro. Falamos de extração um solvente, extração um líquido líquido e agora extração por arraste de vapor. Pessoal, nessa extração por arraste de vapor, eu vou já lhe mostrar a questão Enem que cobrou isso e como isso é muito comum no cotidiano, né? Então eu estou colocando exemplos de laboratório e mostrando que isso acontece no cotidiano. Então tem muitos, inclusive o próprio marmeleiro preto, isso aqui também é foto do meu doutorado, né? O marmeleiro preto, as folhas dele, você tritura aqui na mão e sente um odor maravilhoso. A gente chama isso de óleos essenciais. São componentes voláteis, são componentes que tem um ponto de ebulição baixo, né? A planta usa esses óleos essenciais para diversas funções importantes para a vida dela. No caso aqui eu peguei as folhas do marmeleiro preto, coloquei num balão de cinco litros, coloquei aqui uma manta aquecedora, coloquei água, dois litros de água, aí conectei esse aparelho aqui, ó, que tem um condensador e aí o que é que eu faço? Eu aqueço. Depois de mais ou menos uma hora, quando a água estiver fervendo, o vapor de água sobe, esse vapor de água sobe e arrasta os componentes, os componentes voláteis que estão presentes na folha. Arrasta os componentes voláteis, quando chega lá no condensador, o vapor de água condensa e os componentes voláteis que estavam nas folhas também condensa e desce. Quando desce, ó, ele vai ficando acumulado aqui, ó, nesse tubozinho, que daqui a pouco eu vou mostrar mais ampliado. Esse, a gente chama de óleos essenciais. Realmente é tipo um óleo, ele não se mistura com a água. Só que tem um odor maravilhoso, ele tem, às vezes, dezenas de substâncias misturadas, que inclusive lá no laboratório tem procedimentos para a gente identificar cada uma dessas substâncias, ok? Então, ó, aqui já é outro esquema, o condensador está aqui na horizontal, o meu está na vertical, né? Aqui as folhas, ó, depois de umas duas horas fervendo, eu deixo de duas horas a três horas. O vapor sobe, aqui, ó, sobe, arrasta os componentes voláteis que estão na folha, condensa, aí o óleozinho vai ficando aqui, ó, é o óleo essencial, e aqui embaixo é água. Aí a água vem, porque vem o tempo todo entrando água, né, porque vai condensando. Aí aqui, ó, tem um tubozinho, que é um tubo de retorno. À medida que a água vem, ela retorna para cá, então isso aqui nunca seca, porque a água condensa, vem e retorna. E o óleozinho, que é mais denso, fica em cima da água. Olha aqui, ó, de 7 ml para baixo é água. De 7 até 10, portanto, 3 ml de óleo essencial. Meu amigo, 3 ml de óleo essencial com mais ou menos 800 gramas de folhas, que eu botei aqui dentro, né? É muito rendimento, né? Isso aqui tem dezenas de substâncias, limoneno, ocimeno, depende do beta-ocimeno, etc. São dezenas de componentes. Depende do vegetal que você está trabalhando, ele vai ter diversos componentes diferentes. Cada espécie tem componentes majoritários, ok? Então, está aqui uma extração por arraste de vapor. O vapor de água arrastou os componentes voláteis que estavam presentes na folha desse marmeleiro preto, que é o cróton blanchetianos. E aí, quando no meu aqui, ó, o vapor sobe, condensa e desce. Olha, ó, quando ele desce, a água retorna por esse tubuzinho, ó, e vai ficando na parte de cima os componentes voláteis que estavam na folha. Alexandre, você faz isso no laboratório, inclusive no seu doutorado, mas na vida, na minha vida, sem ser no laboratório de química, você já entrou numa sauna, pronto. Toda sauna tem extração por arraste de vapor. Aqui é a figura que o Enem usou. Pessoal, como é que faz aquele cheiro característico de capim-cidreira e eucalipto, que são os vegetais que eles colocam para ser arrastados, os componentes voláteis, pelo vapor? Como é que funciona uma sauna? Toda sauna tem um gerador de vapor, geralmente fica do lado de fora da sauna. Aí, esse gerador de vapor joga o vapor para passar pelas folhas de capim-cidreira, eucalipto e outras coisas mais que colocam, depende da sauna. Esse vapor, ele arrasta extração por arraste de vapor. Já vimos, extração por solvente, extração líquido-líquido, extração por arraste de vapor. Ele arrasta os componentes voláteis que estão na folha do eucalipto e nas folhas do capim-cidreira. Essa sauna úmida fica com aquele cheiro de eucalipto de capim-cidreira, do mesmo jeito que lá no laboratório, quando eu estava fazendo essas extrações aqui, quando você abre a porta, é um odor maravilhoso, porque fica se espalhando pelo laboratório aqueles óleos essenciais. Inclusive, esse aparelho aqui, ele tem um nome, é um aparelho de extração de Clevenger, que é o inventor desse triângulo aqui, desse aparelhinho que fica acumulando o óleo aqui e a água voltando, porque senão a água ia secar. A água tinha que voltar para cá para não secar, e o óleo tinha que ficar separado da água. E realmente o óleo fica aqui e a água fica retornando o tempo todo. Então, é um aparelho de extração de óleos essenciais, tipo Clevenger, ok? Que é o inventor desse aparelho. Tá bom? E olha aqui a aplicação. Tudo eu dei aplicação é na gasolina, é no chá, é no café e aqui na sauna. Tchau. Tchau.